Olha gente, estamos hoje com a tática God. Vamos ver o que ela vai trazer pra gente de coisa boa. Já começamos com o Cruyff, tá? Então ó, essa é uma tática que tem bastante meio campo ofensivo. Esses caras aqui podem jogar de meio campo ofensivo. Não é o caso do Cruyff, mas a gente caixa ele ali, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos ver. Poderia... Já vi um atacante bom. Nossa, foi bem mais ou menos o ataque, hein? Cara, olha aí. Se for pra mandar cara assim, nem manda. Ó, aqui já deu uma melhorada, mas também não tá ainda... Não tá atirando o Cruyff e não tá legal o negócio. Tem que melhorar. Isso, aqui foi legal. Temos o Xeric, Fábio Carvalho, Bruno Fernandes, o Prowse, o Irts. E cara, eu acho que vou pegar aqui o Xeric. Já peguei ele outro dia, joga muito. E olha só, 5 barra 5. É embaçado. Esse cara aqui é embaçado. Agora o momento patrocinador. Pra quem não sabe, a Blaze é a grande patrocinadora aqui do canal, ajuda bastante. E pra quem não conhece, a Blaze é uma plataforma que tem jogos. Une você pode jogar e você pode ganhar uma grana, mas você também pode perder, tá gente? Então sempre muito cuidado, muita atenção. E lembrando, o mais importante, é para maiores de 18 anos. Vem comigo. Galera, a gente vai jogar o Crash, que é o jogo do gráfico, tá? Basicamente eu tenho que parar antes do gráfico quebrar. Eu tô com 3.529 e vou botar aqui 1.000 pra gente jogar. E vamos ver o que vai rolar, gente. Eu criei um 2x hoje, já ficaria bem feliz. E já tá valendo aí a rodada pra mim, tá? Eu não sei se eu seguro até 2x. Não. Não, perdi. Perdi a primeira. Crashou em 1.29. Comi mosca aqui, né? Fiquei falando. Deveria ter saído. Deveria ter saído, mano. Tem que ser cauteloso, não adianta. Vamos devagarinho, vai. Bora, 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 bora. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não tirei, eu me dei mal, hein? Eu me dei mal de novo. Agora é a hora da redenção. Agora começa a redenção. Botei mais 1.000. Olha o meu total, como caiu. Já tô com 529. Agora é a hora da redenção aqui, mano. Vamos embora, vai subir, vai. Vai embora, filho. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai pro 2x, vai pro 2x. Boa, chegou no 2x. Chegou, tá subindo. Vamos acreditar. É a hora da redenção. Tamo em 3x. Tamo em 3x. Vamos pra 4x? 4x. É a hora da redenção, eu tô falando. Vamos pro 5x. Eu vou sair fora. Eu vou sair fora. Pronto, saí. Consegui recuperar, tô com 6409, né? Recuperei e muito bem. E ele crashou em 8.47. Deu certo. Deu bom. Conseguimos recuperar e ganhamos até além do que eu esperava. Eu comecei com 3,529 alguma coisa e treinamos com 6,409. Então, rapaziada, quem quiser fazer parte aqui e participar, dá pra depositar via Pix. É fácil, é simples. E se você usar o nosso cupom LUKE, você vai ganhar um bônus de boas-vindas, tá? Esse cupom lindo aqui, ó. LUKE. Beleza? Tá dada a dica aí pra vocês. Meioca pronta, vamos pro volante. MAKELELÊ? Oxi, parece que aí me ouviu. Tem um Kante. Nossa, foi pesado aqui. Só cara bom, mas vamos pegar o Mataus. Não tem jeito. Agora poderia aparecer o MAKELELÊ de novo. Caramba, quase dá. Veio praticamente dos mesmos caras, mano. Kante, Casemiro e Marques. Marques, né? Cara, quem eu escolho aqui, velho? Deixa eu ver. Acho que vai ser o Masquerano. Masquerano, o volante, ó. Rápido. Defesa 90. Fiz o 87. Batia que nem um condenado. Vai ser ele. Então já temos aqui dois volantes interessantes. Tá saindo um time interessante. Uh! Um zagueiro interessante também. Eu ouvi um Nesta agora, Doniê? Tentei chamar mais um Icon, gente. Mas Doniê não escutou não, tá? Às vezes a gente tenta, cara. Às vezes eu chuto, né? Tipo, ah, vem. E acontece de aparecer o jogador que eu quero. Uh! Malácia não vai ser dessa vez que você vai entrar no time. Eu sempre acabo não escolhendo o Malácia. Eu acho a cartinha dele sensacional e bonita. Mas sempre aparece um cara melhor que ele. E o Theo Hernandes, vocês sabem, mora no meu coração. Agora poderia vir um Cafu. Sei lá, chutei muito alto, né? Difícil. Cafu quase nunca aparece. Na real, acho que nem tem um Cafu ou tem. Tô maluco? Tem, né? Tem um Cafu sim, tem sim. Walker, vem pra cá. A gente tem um time legal. E o goleiro agora vai ser o Perim. Eu ando por aqui com meus goleiros. Ultimamente eu pego uns goleiros. Mano, não faz tanto milagre como o goleiro do adversário. Eu saio por aqui, mano. Joguei um draft agora. Você não tem ideia, mano. O goleiro do cara. Pegou muito. Se você não assistiu o último draft, assista, tá? O goleiro do cara pegou muito. E o nosso não fez nenhum milagrezinho daqueles, né? Enfim, queria um atacante em um lugar desse. Um zagueiro melhor e um goleiro melhor. O lateral direito até já aceito. Mas o goleiro melhor já não veio aqui, né? Triste. Pepe Reina. Tem que ir com o Perim por enquanto. Ih, rapaz. Tá feia a situação, gente. Vou pegar aqui o Trippier. Mas tá feio, hein? Tem que vir um zagueiro do NIE. Para com isso, mano. Para de mandar lateral. Um milhão de laterais pra quê? Então um atacante bom, pelo menos. Não foi o caso ainda. Dembélé. Tem que vir. Uma hora vai vir coisa boa. Cara, para de mandar lateral. Ninguém mais aguenta. Mas pior que eu vou pegar o Carvajal, mano. Não, eu vou deixar aquele Walker. Deixa o Walker, vai. Raktit de SA. Vou pegar o Carvajal. Porque, mano, o que eu vou fazer com aqueles outros jogadores, né? Eu não aguento mais tirar laterais. É o draft dos laterais. E eu preciso de um atacante bom e não tá vindo. Estou começando a ficar assustado. Aqui temos o Sancho. O Sancho é interessante. Aí o Sancho valeu a pena. E eu acho que eu vou botar ele titular no lugar do Nakata. Ah, o que eu posso fazer agora também? Me deu uma ideia, né? É passar o Cruyff pra frente. Então a gente acaba o problema do nosso lateral. E o zagueiro vai ser o Fabinho por enquanto. Nosso lateral não. Nossa, tanto lateral que eu tô maluco. Uh, olha esse Firmino. E o Messi. Mas esse Firmino aqui é bola demais. Cara, tem o Messi, né? E o Firmino. Messi. E o Firmino. Messi. E o Firmino. Messi. Desculpa. Vou pegar o Firmino. Peguei o Firmino. Seguimos. Falta pouco. Falta pouco. Grealish Foden. Duas cartinhas aqui, gente. Shaw. Barnes, Alvarez e Gaia. Vou pegar o Shaw. Bergus. Bergus. Mano, precisava de uma cartinha mais da hora aqui, né? Essa reserva não foi boa, né? A reserva... Nossa, passou longe de ser boa. Se a gente botar o Firmino aqui na frente... É isso que eu vou fazer. A gente vai com esse meio campo. O time tá legal, no geral. Achei a reserva muito fraca. O banco não veio jogadores legais, né? Posições legais. Enfim, poderiam aparecer uns caras melhores lá na frente. Não veio um I com um totzinho. Não veio um tot também. Mas a gente tem aqui alguns jogadores interessantes. Deixa eu ver. Eu vou continuar com o Walker. Mas longe, ó. Não deu nem 90 de classificação. E o goleiro nosso tá fraco. Fazer o seguinte. Vamos montar outro time. Tática super ofensiva, tá? Que eu sempre me dou mal. Mas foi ela. Ok. Ok. Começando com o Ronaldinho Gaúcho. Vamos de ataque agora. Ih, rapaz. Ronaldinho e Mbappezinho de novo. Só falta vir agora o Jairzinho. A gente tem o mesmo trio que fez sucesso já aqui. Não. Mas temos aqui o Foden. Temos o Rafinha. Temos o Rodrigo, Elanga e James. Cara, vou pegar o Rafinha. Rafinha, Mbappezinho e Ronaldinho. Voltamos com o Inho no ataque. Meio campo central. O homem que sabe o que faz da bola, hein? Vamos lá. Mais um meio campo central. Ih, tá bonito isso aqui, gente. Gavi, Barella ou Valverde? O Valverde tem dedicação na defesa no ataque alto. O Gavi também. Caramba. E agora, gente? Ritmo do Valverde é melhor. Finalização é igual. Passe do Gavi é melhor. Condução do Gavi é melhor. Mas ele perde na defesa no físico. Vou de Valverde. Foi mal, Gavi. A gente já tem o Modric. Eles têm um entrosamento da hora, né? Lado direito, vamos de Plata. Que corre legal, mano. Esse Plata aqui tem 94 de ritmo. E na esquerda? Quem vai vir? Uh, uh. Aqui não. Aqui deu ruim. Vai ser esse jogador. Mas a gente vai tirar ele daqui depois. Agora a gente precisa de três zagueiros pra compensar o ataque, né? Os caras... Isso. Maldini. Pode mandar o Lúcio de novo que eu boto ele no time. Vai. Não. Aí dá vontade até de chorar. Aqui deu muito ruim. Eu escolhi aqui o Luiz Neto. E depois a gente tira ele daqui. Por favor. Opa, Campbell. Rapaz do céu. Nesta e Maldini. E no gol? Ó. O Martínez. Mas vou de Navas. Já no time novo dele, hein? Gente, precisamos de um meio campo esquerdo e um zagueiro. A gente precisa de um zagueiro. E aí? Um zagueiro. Não é possível, mano. Começa a vir lateral. Começa a vir todo mundo. Esse cara joga na zaga? Uma dessa, né? Não. Uma dessa ele jogava de secundário na zaga. Cara, é um zagueiro só. Um. Um. Um único zagueiro. O Rudger. Nossa, fiquei pensando que veio o Zambrota e joga de lateral esquerdo. Mas a gente não tem lateral nessa tática. Pronto. Resolvemos o problema da... Ah. Olha que delícia, mano. Meu Deus do céu. Acho que vou botar o cara mais lento centralizado. Nesta centralizada, deixa o Rudger e o Maldini pela ponta. Pronto. É vinho meio campo esquerdinho agora. Um cara pra rabiscar na esquerda. Não foi o caso. Vamos pegar aqui o Mucciala. Meio direito. Martinelli. Que cartinha linda. Tem uma cartinha nova dele e não consegui ainda, né? Aquelas especiais da UEFA Europa League. Mas ele vai entrar aqui. Temos dois jogadores de lado rápidos, né? O Plata e o Martinelli. O time tá interessante. O time tá interessante. Uh. Ainda veio o Firmino, mano. Esse Firmino aqui é brabíssimo. E tem o N com Q também. Esse N com Q também é bravo. 5 barra 5. É. Vai ter que ser ele, mano. Vai ter que ser ele. Com todo respeito, Firmino. O homem é nervoso. Pior que tem Mbappé já no ataque, né? Na real, eu queria mais jogadores pelo lado melhores. Mas não foi o caso que apareceu até o momento. No gol, trap. Posso até trocar com o nosso goleiro ali. Olha, o time tá ficando da hora. Ficou da hora, na real. Lautaro Martínez. Que isso? Galeno brasileiro. Olha o ritmo desse cara, mano. Ô, louco. Eu acho que vou pegar ele, hein? Vou botar ele no time. Deixa eu comparar aqui com o Martinelli. Ele ganha na finalização. Ele perde na... Mano, ele ganha muita coisa no Martinelli. Deixa eu testar esse Galeno aqui. Que me parece interessante. Temos o Messi ainda aqui. Vai entrar no time de joga de ponta também? Essa cartinha não. Essa cartinha é só ataque e SA. Tem até o Fabinho. Mas aí eu não vou precisar dele aqui não, mano. A Waioran. Rápido. Rápido e interessante também. Habilidoso. Aqui vamos de... Otávio. E pra finalizar? Filipe Coutinho? Filipe Coutinho só pra... Só pra dizer que a gente escolheu o Coutinho, né? Não vai jogar. Ficou um time maneiro. Ficou um time maneirinho. Vamos pegar o treinador. Peguei o Xavi. Simplesmente o Xavi vai controlar o Rudger, Modric e Valverde, tá? E o Mbappé, que poderia ser jogador do Real Madrid, né? Tá aí o destaque. Ficou bom o time, cara. Gostei esse segundo time que ficou bom. Vamos ver o time dele. Hum, que ataque é esse, hein, amigo? Vamos ver o que vai rolar, hein? A gente tem jogador do Real Madrid aqui. Interessante. Outros icons também. Mbappé. Vai, Plata. Olha o que o Plata tá fazendo aqui, mano. Nossa, Mbappé. O que foi isso, mano? Me surpreendeu. Eu jurava que o Mbappé não ia pegar essa bola. 1x0. E o Plata apareceu lá de surpresa. Que o Plata joga pela direita. Ele tava lá na esquerda, mano. E agora, lá vem o Ralandinho. Golaço. Nem dificuldade pra fazer o gol. Só foi e chutou. Ô, Valverde. Jogadaça tá impedido, acho. Que pena. Ô, bola. Vamos, vamos. Mano, o Plata tá jogando muito. Apareceu bem. O time tocou bem a bola. Mbappé vai de novo. Ó o Pelézinho. O time toca, toca com precisão. Sem pressa. A cabeça no lugar. Bora no chão. Tem uma girada. Vamos tomar. Pera. Sabia. Ou ele chutava e ia ser gol, ou ia acontecer isso. Tudo igual. Jogo bom. Jogo quente. Golão. Ai, pegou. Que pesaça. Boa bola. Golaço. 3x2. Que jogo doido, gente. Jogaço. Os dois times estão jogando bem, cara. Hum, lance perigoso. Ó o Pelé. Botou na frente. Tira daí. Voltou pra ele. Na trave. Caramba, mano. Que lance perigoso. Boa jogada. Faz o gol. Ai, que defesa, mano. Ó, ó, ó. Ó, jogadaça. Bateu mal. Sorte. Boa jogada. Ai, vai, vai, vai. Vai, Mbappé. Opa. Opa. Que isso, gente. Hum, vamos tomar, hein. Nossa. Nossa, a zaga foi um monstro. Vai, Galena. Boa jogada. Não, Mbappé. Faz o gol. Acabou-se. Cara, que jogo doido, gente. Foi muito disputado, mano. Foi muito disputado. Jogaço. Jogaço. Deu bom pra gente dessa vez aqui, hein. Que isso. Tá maluco. O Mbappé fez dois gols, jogou muito. O Rafinha jogou mal no nosso time. Não ganhava uma, cara. Eu ia tirar ele até, mas o jogo tava tão disputado que eu apertei ali o botão de pedir pause. E, mano, a bola não foi pra fora. Na metade do segundo tempo até o final do jogo. Olha só como foi disputado. Ele teve um pouquinho de mais exposta de bola. Eu dei nove chutes, ele deu oito. Eu ganhei mais dividida, ele teve mais passes certos. Foi uma doideira e a nossa zaga tava monstruosa. Enfim, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.